Fogo, quero sua participação, hein? Você é fundamental na transmissão, hashtag CLC na Inesports. Olha o chute de longe, bala passando, né? Bom passe, hein? Bom passe, chute da entrada da área, fez a ponte ali do goleiro Otávio Passos, mas acabou não tocando na bola, ela foi pra fora aí de novo pra você, a batida e fora da área, o Leilson o Leilson, esquenteio, vai meter uma bike, irmão, desistiu olha o chute de falada, a bola passa à esquerda do gol na batida do Mateuzinho, sucesso ali nos anos 90 e agora voltou é verdade, de uma maneira cult, olha, saiu eu concordo com ele, o time com o Thiago Gomes o cruzamento, afasta a defesa nesse recorte, se tornou mais organizado, mais competitivo para o Chavante, Marcelinho na bola, levantou a cabeçada, mas já teve falta de ataque por outro lado, a estratégia do Itamar eu acho que até correta, viu? aí a chegada da equipe do Botafogo tentou o chute cruzado, bola perigosa passa ali na frente do gol do goleiro Otávio Passos bola sai pela... aí ó, nossa câmera posicionada dentro do gol um chute parado pra tudo é... vamos ver, ó, chegou ali o Gilberto Alemão mas o Thiago Santos é quem pegou a bola e ele bate, manda pra fora bola passa, jogada de bola parada levantamento perigoso a bola passa passou pelo Rafael Castro quase, quase, ele chegou na bola levantamento venenoso do Gabriel Araújo olha, foi por muito pouco sobrou ainda com a equipe do Belo olha o chute cruzado essa bola passou e por muito pouco não chegou nela ali o jogador da equipe do Botafogo olha, foi por muito pouco olha só, olha só, olha só, olha só bom jogo, né? fizeram especialmente o Mateusinha ó o Belo chute de longe defendeu Otávio Passos esse canteio marcado gostou da atuação do Mateuzinho? gostei especialmente no primeiro tempo acho que caiu um pouco no segundo e ótima defesa do Otávio e vem levantamento no meio da área bola sobrou olha o Belo chegando chute longe chegada do Belo chute de fora da área tá faltando a galera botar o pé na... chegada da equipe do Botafogo daí o chute bola passa à esquerda do outro, teve desvio, hein? parece que o Botafogo tá querendo mais a vitória nesse finalzinho vem o Belo cobrança de escanteio aí, ó num show de transmissão da Inespatos pra você você vê como tem levantamento na área o Chubacca tá lá, hein? Leandro Camilo também bola levantada fechadinha tentando...